Olá meu povo, começando mais um vídeo. Estou aqui em meio à natureza, paisagem espetacular aqui do litoral sul de Pernambuco. Essa é a minha praia favorita, embora vocês não estão vendo o mar, mas espere aí que dentro de alguns segundos vocês vão ver aí que lugar sensacional meu povo. Olha só, está um domingo, feriado de Páscoa, segundo o calendário brasileiro e estou eu aqui na praia do Porto de Nassau. Essa é a minha praia favorita, meu povo. Então, nesse domingão, sol maravilhoso, o dia está sensacional. Então vamos registrar para vocês aqui a incrível praia do Porto de Nassau. É o domingo onde o pessoal frequenta, né? Pesar de ser uma praia sem estrutura, mas nos domingos aí sempre tem gente por aqui. Principalmente quando está um dia bonito, né meu povo? Então segue o vídeo aí, espero que vocês gostem. Então pessoal, aqui é a chegada na praia, né? Que vem pela estradinha. São nove quilômetros de estrada de terra da rodovia PE060 até aqui. A rodovia PE060 é uma rodovia aqui do litoral sul do estado de Pernambuco. Ela liga a região metropolitana de Recife até a divisa com o estado de Alagoas, né? Para quem vai para o Maragogi, passa por ela. A estradinha ela vem daqui, são nove quilômetros daqui exatamente até lá na rodovia. A estrada ainda está boa, apesar das chuvas dos últimos dias, mas a estrada está boa. Dá para vir com o carro mais baixo que você tiver aí. Vai pegar uma pocinha de água aqui no finalzinho, mas dá para passar, meu povo. Então, ó, dia e domingo é assim, né? O pessoal deixa os carros por ali, alguns aproveitam as sombras. Quem vai mais para lá se arrisca de se atolar, né? Então vocês veem que tem alguns carros mais próximos. Lá na frente está a ilha do Coqueiro Solitário, ó. Estão lá naquelas pedras. E eu vou dar uma pausa daqui, vou voltar o vídeo lá de cima das pedras. Não da ilha, mas das pedras que tem aqui, que é a Pedra do Conde, para estar apresentando para vocês. Só que eu vou por aqui, ó. Existe essa estradinha que dá lá em cima do Mirante, que eu vou começar a dar uma pausa aqui e voltar o vídeo lá de cima do Mirante. Você que não quer ficar por aqui, você segue essa estradinha e contorna ali o morro lá em cima, tem o Mirante. É bem bacana. Aí eu mostro lá em cima o Mirante, a Pedra do Conde. Aí vocês vão ver a ilha também e depois eu vou seguir para a parte sul da praia. Essa é a minha praia favorita, uma das mais bonitas. A água não está com aquele azul tão escuro, por conta que choveu, né? Porque ela tem um azul bem intenso, parecido com o azul de Porto de Galinhas. Mas aqui agora, como choveu, aí mudou um pouquinho a cor, mas está bonita do mesmo jeito. Então segue o vídeo aí, meu povo. Vamos voltar lá de cima do Mirante. Então, pessoal, cheguei agora no Mirante, né? Dá para ver a praia de Mamucabinhas aqui de cima. Olha a lancha de alto padrão que está passando ali agora. Então, tem umas casas aqui na praia vizinha, né? Fica um pouco mais ao norte, que é Mamucabinhas. Vem muita gente aí se hospedar nela, né? Aqui na praia do Porto de Nassau não tem hospedagem, não tem nada. Não tem nenhum quiosque, nenhum barzinho, não tem nada. Mas ali em Mamucabinhas tem casas para alugar. Mas também é uma praia que não tem quiosque, nem barzinho, nem nada. São somente casas. É uma praia belíssima, né? Praia de Mamucabinhas. E ela fica aqui de cima com essa visão incrível, né? Uma praia sensacional. Então, para você que não conhece ainda, vindo em Porto de Nassau, fica bem do lado e você consegue caminhar aí, ó, por essas areias. Vamos seguir, meu povo. Vamos descer aqui, apresentando aí a Praia do Porto pra vocês nesse domingo de Páscoa, né? Dia 31 de Março, o último dia do mês de Março. Então, o pessoal gosta de deixar os carros por aqui também, né? E descem aí pra aproveitar. O carro não consegue ir até lá embaixo na areia não, meu povo. Deixando bem claro que tem umas pedras. A não ser que seja um carro 4x4, mas não é aconselhado não por conta da preservação aí da areia de restinga, né? Ninho de tartaruga e tal. Então, pela lei é proibido, né? Os carros descerem e trafegarem ali pela areia da praia e tal. Então, aqui, ó. Desse jeito, meu povo. Sensacional. O pessoal vem aproveitar. Como eu falei, a água não tá daquela cor, né? Como eu estava apresentando nos últimos vídeos. Afinal de contas, caíram umas chuvas aí. A praia do Porto de Nassau é prejudicada pelas chuvas, né? Mais rápido do que outras praias por conta do rio Una. Que é um rio muito grande que fica aqui pra esse lado. Ali tá a ilha do Coqueiro Solitário, meu povo. O charme aqui de Porto de Nassau, né? Tem algumas pessoas lá. A maré, ela tá baixando. Quando a maré estiver no nível mais baixinho hoje, eu acho que vai ser quase uma hora da tarde. Ou é uma hora, mais ou menos isso. Mas dá pra chegar lá andando, né? A gente consegue ir nadando. Vai lá pescar. Lá atrás tá passando um navio. Deixa eu ver se eu consigo... Olha lá. Deixa eu ver se a câmera consegue centralizar aqui. Passando navio cargueiro lá atrás. E é assim que tá hoje, meu povo. O dia tá bonito, né? Eu vou seguir aqui em direção ao sul, como eu já mencionei. Primeiro vamos apresentar um pouquinho aqui. O pessoal tá tomando banho ali embaixo. Esse aqui é um dos trechos mais tranquilos, né? Que é a questão de ondas aí do litoral aqui de barreiros. Aí o pessoal aproveita muito esse trecho aqui em frente à ilha, ó. Até crianças estão tomando banho por ali. Que é o trecho mais tranquilo. Porque o trecho mais ao sul onde eu vou tem ondas mais fortes. Então o pessoal chegam por aí, montam suas barracas. Outros cortam aí palha dos coqueiros e tal. Arrumam os pauzinhos e faz aí o seu abrigo. Porque não tem estrutura nenhuma. Não tem tanta sombra, né? E ali tá a criançada se divertindo, aproveitando. É desse jeito, meu povo. Domingão, o povo sempre vem pra cá, né? Exceto quando tá chovendo muito. Mas até agora... Ainda tá dando pra vir. A estrada ainda tá bacana, né? Então nós vamos... Aqui seguindo pela Pedra do Conde. É considerado ainda um paraíso escondido aqui em Pernambuco. Porque nem todo mundo conhece, né? Nem todo mundo vem. E é realmente escondido, né? É escondido. Não é qualquer pessoa que vai saber onde é que entra pra essa praia aqui. Se não passar aí, observando bem atentas as placas na rodovia, né? Não tem quase nenhuma. Mas quem observa bem vai encontrar alguma placa com o nome Praia do Porto. Então, ainda é um paraíso escondido também aí por conta desses acessos, né? Nove quilômetros no estado de terra. A praia que fica aqui no meio dessa natureza exuberante do litoral sul, né? Ainda pode ser considerada aí um lugar escondido. Então vamos lá, né, meu povo? Seguindo por aqui, a gente tem paisagens incríveis. Onde dá pra tirar aquelas fotos sensacionais. Então é simplesmente espetacular, né? Então a ilha do coqueiro solitário é a cereja do bolo. É o charme da Praia do Porto de Nassau. Ao vir aqui na Praia do Porto de Nassau, eu sempre gosto desses cenários bacanas assim pra fotografar. Sensacional, meu povo. Isso aqui é... Cada pedacinho que você vai, você encontra um local diferente pra fazer aquelas fotos bacanas. Enquanto a questão de segurança aqui é tranquilo. Vocês podem ver que é tranquilo. Quem fica com medo... Eu sempre aconselho que não vale a pena vir, né? Quem tá com medo, porque não vai curtir nada disso aqui. Então é melhor que não venha. Mas aí você que não tem esses medos exagerados pode vir. Eu sou aqui de Barreiros. Sempre tô aqui na Praia do Porto de Nassau. E eu acho isso aqui muito tranquilo. Inclusive até no domingo ali tem mais gente. Tem um carro ali do pessoal da Polícia Municipal fazer da segurança. Mas é bem sossegado por aqui, meu povo. Bem tranquilo. Ali pessoal tem um casal que tá indo nadando, ó. Atravessando, nadando. Vai chegar na ilha. Ainda tá fundo, né? Nesse nível. Só que assim... O local apropriado pra atravessar é aqui, ó. Onde tá esse homem, né? Vai pegar em linha reta. Que chega até na ilha. Pra onde eles foram ali é um pouquinho mais fundo. Mas já tão pertinho lá. Pra quem sabe nadar é uma distância bem curtinha, né? Se você não sabe, não adianta se arriscar. E lá na frente tem os pescadores, né? O pessoal aí que pesca... A pesca sub, né? Ou seja, com um arpão lá embaixo da água. E lá estão eles, ó. O pessoal aí se aventurando pra pegar os peixes, né? Tem algumas... Alguns arrecifes aí... Mais baixinho, né? Quando a maré tá baixa, a gente consegue ver o contraste dos arrecifes. E... Mesmo assim, nesse nível de maré, a gente consegue ver... Algumas... Algumas espumas, né? Na parte onde tem arrecifes. Ali tem... Aqui tem, então... Não é um mar totalmente aberto. Por isso que fica mais calminho quando a maré tá mais baixa. Onde é um trecho aberto é lá pra frente. No final da praia do Porto de Nassau. E lá na praia de Valdounda é um trecho mais aberto. Mas a natureza aqui é exuberante, como vocês vão vendo. É sensacional. Um verde incrível. E vamos continuar aí o nosso vídeo em direção ao sul aqui da praia do Porto. Ó pessoal, é o seguinte, né? Pra você passar ali de onde eu comecei o vídeo aqui pra esse mirante. Você vem ou pela estradinha ou vem por aqui, por cima das pedras, né? Eu vim pela estrada, subi ali, agora tô descendo. Aqui pelas pedras. Só que andando pelas pedras eu sei também um pouco de cuidado pra não cair. Não é escorregadio, mas... Tem que tomar cuidado, né meu povo? Então, ao atravessar essas pedras aqui, é claro, eu vou por ali. Eu vou chegar lá onde eu comecei o vídeo. Então, vocês vão percebendo que pra cá, né? Já vai aumentando as ondas. Pra quem gosta de ondas tipo eu, eu gosto de uma banho desse lado de cá. Aí pra quem quer mais calminho, vai pro lado de lá, né? Então, vamos seguir aqui pro lado das ondas mais fortes. E o pessoal tá curtindo aqui a praia hoje. Tem algumas pessoas por aqui. Tem gente que gosta de ondas, como vocês vão vendo ali na frente. As ondas não tão tão fortes. Aí dá pra aproveitar, viu? Olha lá. Não dá pra aproveitar tranquilo. Lá no horizonte, aquela faixa de areia é Valdo 1, né meu povo? É uma estreita faixa de terra aí entre o rio e o mar. E vamos dar segmento aqui. Mostrando pra vocês. Então, tem gente chegando ainda na praia. Tem gente que tá chegando um pouquinho mais tarde, né? Vocês vão vendo aí. Vamos dar segmento com o vídeo. Até no trecho sul da praia. Pra você ver a diferença. Cada paisagem diferente de um trecho pra outro. Não precisa andar muito. Pra você conseguir encontrar aí uns cenários bem diferentes, né? Pra quem gosta de tirar foto. Praia do Porto de Nassau, eu considero uma das melhores aqui. Pra fotografias. Porque são cenários bem diferentes das outras, né? Essa vegetação aqui é o que eu sempre admiro. Bem diferente. Não são somente colqueiros, né? Aí deixa o ambiente bem bacana aí. Pra você apreciar. Pra você tomar aquele banho de mar. Pra você tirar fotos. Fazer os vídeos. E levar de recordação. Top demais, né? Então, no trecho sul da praia. Nós temos o Mirante dos Holandeses. É uma vista impressionante. Uma das melhores vistas aqui. Desse litoral de Pernambuco. Então, vamos lá, meu povo. A única diferença hoje é somente a cor da água. Que não tá 100%. A água tá bem diferente. As chuvas acabam mudando. Mas aí no último vídeo tava bem azul, viu? Quem tá acompanhando aí esse verão. Foi bem bacana. Então, ó. Eu comecei o vídeo dali da frente, né? Subi lá em cima. E agora eu tô voltando aqui pela beira da praia. E vou seguir aí. Até o extremo sul. Pra mostrar a vocês. Quem gosta de pescar. Sempre tem gente por aqui pescando. O pessoal sempre me pergunta. Se praia do Porto Nassau é boa pra pescar. Acredito que sim, né? Sempre tem gente por aqui pescando. Eu acredito que seja bacana. Então, vamos lá. Agora eu vou pedalar lá pra chegar mais rápido lá na parte final. Ali no meio da praia tem uma lagoa, né? Hoje eu vou passar direto. Não vou estar na lagoa, não. Tá uma manchinha verde aqui na areia da água. Se fosse um lodo. Não sei de onde foi que veio isso aí. Só nesse pedaço aqui. Quem gosta de acampar pra lá do Porto é ótimo pra isso, viu? Quem quer acampar por aqui. A única deficiência aqui é alguns cidadãos que vêm, né? E deixam lixo. É um mal muito grande de muita gente, né? De vir no paraíso desse e deixar lixo. A falta de educação de muitas pessoas é grande. Grande. E tem até alguns, se você falar alguma coisa, é comprar briga com eles. Tamanho de ignorância, né? Aí é fazer o que, né, meu povo? Eu vou mostrar pra vocês. Tem uns carros aqui. Eu disse que queria mostrar a lagoa. Não, mas eu vou passar nela aqui. Pra mostrar. Porque o pessoal fica por aqui. Eu disse, armário até uma lona ali pra ficar debaixo. Porque sombra não tem, né, meu povo? Sombra não tem. Aí o povo vai arrumar uma lona aí, ó. Vai ficar debaixo. Desse sol aí pra ser de sombra, viu? Bem aqui do lado tem a lagoa, né? Só que é bacana a lagoa aí no inverno. Porque ela fica mais funda. Fica com mais água, né? No verão ela dá uma baixada boa. Mas tem uma lagoa bem aqui. É a lagoa do Genipapo, segundo o professor Tomás. Porque tem muitas árvores aí. É, dessa espécie. E é bacana pra criançada quando a maré tá alta, né? Por conta que... É... É uma água parada, né? Então... Não tem ondas. E o pé só curte aí também, ó. Vocês vão vendo. Esse riachinho que cai na lagoa. Ele não passa em cidade nenhuma. Ele já nasce aí na zona rural. Então é um riacho limpo, né? Então vamos continuar nosso vídeo, pessoal. Até o trecho sul. Litoral de Barreiros. A gente consegue ver o final dele lá no horizonte, ó. Olha lá. Lá no comecinho é a praia do Gravatá, né? E ali um pouquinho... Bem no pontalzinho fica a Foz do Rio 1, né? Lá que termina o litoral de Barreiros. Então tem um íntimo gigantesco ali. Aquela faixa de aria todinha, ó. E ali aquela pedra almirante dos holandeses. É pra lá que eu vou agora. Terminar o vídeo lá em cima. E o dia tá simplesmente incrível hoje por aqui. A amarela já tá no nível bacana aqui. Deixa eu ver o horário, né? Aqui estamos a 11h54, então... Daqui a pouco ela vai tá no nível mais baixo. Que é uma hora, mais ou menos. Aí já tá bacana aqui a faixa de areia, ó. Tá dando pra pedalar na maior tranquilidade. Aqui tem um coqueiral mais intenso. As ondas aqui são um pouquinho mais altas. Mas como a amarela já tá mais baixa... Aí fica mais tranquilo. Mas mesmo assim ainda tem ondas. Mas lá em frente à ilha é mais tranquilo pra tomar banho... Quando você vier aqui. Caso você não goste de onda, né? Mas é claro, pessoal. Como você não conhece o local... Sempre entra com cuidado. Esse trecho aqui dá pra tomar banho de boa. Você que sabe nada bem que é acostumado com ondas, né? Um trechozinho que você tem que tomar cuidado... É quando tem pedras assim como ali na frente. Dependendo do movimento das ondas aí... Pode formar alguns buracos e... Você procurar o chão e não encontrá-lo ali lá no final, né? Como já aconteceu uma vez comigo. Com um buraco danado ali. Aí meu amigo tomando banho... Também a gente tá acostumado aí... A tomar banho por aqui. Mas pra quem não é... Só entra pra quem não sabe nadar... Aí dá ruim, viu? Mas vamos seguindo, viu? É simplesmente fantástica a praia do Poço do Nação. Pra esse lado aqui o povo não vem não. A pessoa entra pra botar as ondas, né? E também pra não andar. Quem do carro não vem e não chega aqui... Então o pessoal... Ficam lá... Mais próximos. Que cenário, né, meu povo? Vocês não sabem... Como é bom... Estar em uma praia assim. Eu acho muito mais bonito, meu povo. Sei que turismo é claro. Tem que ter o turismo aí. Estrutura pra turista. Pessoal ganhando seu dinheiro, trabalhando. Mas essa daqui eu prefiro que ela fique assim pro resto da vida. Porque... Olha o cenário, meu povo. É simplesmente incrível, né? E essa daqui... É... Já tem projetos. Muita gente com aquela ambição, né? De construir aqui. Mas até agora nada. E tomara que continue assim, né? Porque... Se urbanizar todo o litoral, meu povo. Vai acabar com a beleza de tudo, né? Tem pressa que o povo já tá desistindo de ir. Tipo o Carneiro mesmo. Porque mudou muito ao longo do tempo. O turista ele desiste. Entendeu? Porque as pessoas... Muita gente tá procurando... É... Aqueles... Esses lugares mais paradisíacos, né? Pra descansar. Pra relaxar e tal. Aí... O negócio quando se torna muvucado... Bagunçado demais... Aí já era. Não é a mesma coisa. O turista... Que gosta de um negócio mais tranquilo... Já não vai vir mais. Cês sabem que... As regras são todas quebradas aqui. Queira que não, vira bagunça, né? Aí... Tomara que permaneça desse jeito. Esse negócio de fazer estrada pra cá... De fazer isso, aquilo, outro. Seja só promessa. Porque... Tem muitas outras formas de incentivar... A economia do... Do local, né? Não necessariamente pra ser destruído. Esse pedacinho que ainda resta aqui. Isso aqui é top demais, meu povo. E muitos inscritos do canal já vieram aqui nesses dias, viu? Na verdade, desde que a gente começou a filmar aqui. Muita gente aí... Me manda fotos. Ah, Jonathan. Fui lá na sua praia e tal. Fui conhecer Porto de Nassau. Então, eu... Fico feliz com isso, né? O pessoal vem aqui e ama esse local, meu povo. O pessoal gosta demais. Esse verão foi bom, né? O mar ficou limpinho. Agora aqui... As chuvas estão começando aí... Tá... Começando a sujar a água já, né? Aí já perdeu o azul. Mas é um azul bem bonito nesse trecho aqui. Então, ali, ó... Nós temos aquele... Aquelas pedras. Lá de cima eu vou encerrar o vídeo. A gente tem uma vista espetacular. Quem acompanha o canal já conhece. Aí, como eu falei... Praia sem estrutura, deserto. Fica aí a nove quilômetros da rodovia. Que também é nove quilômetros da cidade, de Barreiros. É litoral sul de Pernambuco. De Recife. Vamos botar do aeroporto. Do aeroporto de Recife até aqui. Dá uns 110 quilômetros no máximo. No máximo. De Porto de Galinha. Dá uns 60 e... E 8, 67 quilômetros. Tô falando pela rodovia, né, meu povo? Que ninguém vai vir pela praia, né? E... Da Praia dos Carneiros. Dá uns... Você vindo de carneiro pela rodovia. Deixando bem claro. Vai dar uns 35 quilômetros mais ou menos. Então, ó... É isso. Vamos seguindo, vamos seguindo. Seguindo que eu vou... Subir ali. No mirante. Pra gente terminar o vídeo de lá, viu, meu povo? O queiral magnífico esse daqui, viu? Então, eu vou dar uma pausa aqui, meu povo. E já volto com imagens lá de cima. Pra vocês conhecerem. Vocês que não conhecem ainda a vista que nós temos ali de cima do alto. Quem vem aqui no Porto Nassau, se puder subir ali, vale a pena, viu? Você não vai subir aqui pela parte da água. A subida é por ali, ó. Ali por trás. Tem um caminhozinho, uma trilha que é rampeada lá do outro lado. E você não vai fazer esforço pra subir. Agora, por aqui, tem que fazer parkour pra poder chegar lá em cima. As pedras são altas. Então, não é fácil. Uma pausa. Vou pegar o caminhozinho por aqui. Contornar. E já chego lá em cima. Vamos lá, meu povo? Cheguei na parte sul da praia, pessoal. Ainda não subi no mirante. Mas eu quero só mostrar pra vocês que é rampeado. Por esse lado, então... Não vai ter muito esforço pra subir. Porque esse lado aqui é baixo. Aí dá pra chegar lá em cima na maior tranquilidade. Só vai ter mais trabalho pra chegar nas pedras mais altas, né? Mas aqui, esse mirante aqui do começo. É bem fácilzinho a subida. Então, o mar tá bem aqui na frente, ó. E ainda é porto de Nassau, pelo menos até... Nas próximas pedras ali. Então, daquelas pedras ali pra lá é Valdouna, né? A parte de trás aqui tudinho pertence aí... A fazenda Valdouna, meu povo. Todo esse coqueiral aí. Eu já mostrei onde é que fica a casa da fazenda. As ruínas ali, de onde funcionava o engenho, né? Então, vamos chegar aqui. Pra mostrar a vista. Aqui a gente consegue ver a ilha do coqueiro solitário. E também a praia de Mamucabinhas. E é tudo assim, meu povo. No meio do mato. Paísagem bem natural, bem bacana. É sensacional, né? Ó. Então, ali tá a praia de Valdouna. Consegue ver toda a extensão da praia. E a praia do Porto vai até nessas pedras aí. Essas pedras pra frente é Valdouna, ó. E depois tem um ístimo lá. Que o pessoal chama de Praia da Vázea do Una, né? O nome que o pessoal colocou depois. Então... É um lugar simplesmente sensacional. A vista espetacular. Vamos subir mais um pouquinho aqui pra mostrar de cima essa visão. E a gente encerra o vídeo de hoje. O dia continua quente. Solzão. Simplesmente incrível, meu povo. Então vamos lá. Outro ponto bacana pra pesca é esse daqui, né? Segundo os pescadores, diz que aqui é bom. Como eu queria que eu estivesse com água bonita, né, meu povo? Mas faz parte, né? O rio Una, que fica ali mais pra trás, ele... É muito grande. Ele mexe muito com a água deste local. Então vai vendo aí. A impressionante praia do Porto de Nassau. Essa geografia de Porto de Nassau é simplesmente espetacular. Eu vou subir até a parte mais alta. Pra mostrar a vocês. A visão. Essas pedras aqui, né? Uma pedra mais escura, outra é alaranjada, outra é mais cinza. É engraçado. E vamos mostrar no horizonte aí, ó. Olha a ilha. Então eu vim de lá, né, meu povo? Lá está a ilha do coqueiro solitário, que agora tem mais dois junto a ele, né? Olha a visão daqui, que top, né? Então daqui de cima é essa visão que você vai ter. Simplesmente espetacular, né, meu povo? A gente não consegue ver muito, né? Mas dá pra ver um pouquinho das pedras ali. Da pedra do conde, né? As casas lá de Mamucabinhas, as casas de alto padrão. O pontal de Mamucabinhas lá, onde tem os arrecifes. É simplesmente espetacular, né? Daqui conseguimos ver também lá no horizonte o edifício da cidade de São José da Coroa Grande. Toda a parte verde depois do rio ali é São José da Coroa Grande, ó. Aquele morro lá, tudinho, é tudo São José. Inclusive aquela casa ali, ó. Uma das duas, não foram as duas, mas uma das duas ali eu trabalhei na coberta com carpinteiro, né? No ano de 2015. Primeira casa ali. O pessoal aluga, viu? Ali é um negócio pra você ficar no meio da natureza. É bem bacana. Negócio de luxo. Quem sabe um dia eu ando meus pés dali. Então vamos até ali em cima, meu povo. Encerrar o vídeo, que eu tenho que ir pra casa almoçar, né, meu povo. Tô com fome aqui ainda. É meio-dia. E aqui eu vou mostrar a subida pra vocês. Lembrando, pessoal, é... Aqui no canal, o intuito do canal a princípio era mostrar meus pedais, né? De bike e também as belezas da região. Então nem todos os lugares vão ser fáceis e acessíveis pra qualquer pessoa, os lugares que eu mostro. Entendeu? Então... Não é um canal somente pra trazer dicas, pra ouvir a gente. Mas também é um canal pra trazer memórias pra quem já frequentou as áreas que eu filmo e hoje tá longe. Inclusive a gente já filmou aí algumas cidades. As zonas rural e tal. É um canal também pra um passeio virtual, que nem todo mundo vai poder estar aqui, né? Seja por questões físicas, né? De saúde. Ou seja por questões financeiras, né? Assim como eu, vejo muito Maldivas, Caribe, vejo outros países aí, Austrália, né? Mas eu não posso viajar mais se eu faço aquele viagem virtual, né, meu povo. Por isso tem internet hoje, né, meu povo. Pra isso também, né? Então, eu sempre deixo claro pra vocês, né? Porque algumas pessoas podem pensar diferente e achar que é um canal somente de dicas. Mas na verdade não é somente pra isso, meu povo. Você que tá por aqui, nem todos os lugares vão ser acessíveis pra vocês, assim, de uma forma fácil. Mas vocês vão fazendo um passeio virtual, vão conhecendo virtualmente comigo, né? Inclusive vocês percebem que eu gosto muito de trocar de câmera assim, pra dar uma impressão mais real, né? Porque o olho humano ele consegue ter a dimensão de todas essas câmeras que eu uso. Mas, assim, se eu ficar em um ângulo só, acaba que eu não trago toda a experiência que eu tô tendo aqui. Então, é, vocês vão vendo aí através dos ângulos que eu vou trocando, ó. Os detalhes mais de perto e a paisagem aí mais ampla. Então, é, como eu falei, são vídeos também pra você fazer um passeio virtual comigo, né? Ah, eu não tenho coragem de ir nessa praia, porque eu acho deserto, eu tenho medo. Então, vai seguindo o passeio virtual. Você assiste aí, principalmente uma TV grande hoje, né? Que der essa imersão tão grande, parece que você tá dentro da imagem. Então, a maioria dos brasileiros hoje tem uma TV grande dentro de casa, né? Então, aí você consegue assistir em alta resolução. E, é isso. A gente tá aqui pra compartilhar esses momentos com vocês. É claro, como vocês viram, desde o início do vídeo aí, eu vou dizendo aí como é que funciona a praia e tal. Eu tenho um vídeo mostrando o acesso. Já falei que não tem hospedagem por aqui, só lá em Mambucabins, que não tem nada pra vender por aqui. É, outra coisa que o pessoal me pergunta muito, não tem lotes nessas áreas. São glebas, gigantescos o tamanho dos terrenos que tem pra vender aqui, pra quem quer investir em resort. É coisa pra bilionário, praticamente, porque o terreno menor que tem pra vender aqui no Porto Nassau, segundo a informação do professor Tomás, é 22 milhões de reais. Então, pra você ter ideia aí, né? Não é um negócio baratinho, não. Na verdade, pedindo desculpa, não é segundo o professor Tomás, não. Na verdade, eu vi um anúncio de uma corretora que trabalha com imóveis de alto padrão, 22 milhões. Então, é... Lá em Mambucabins é que já tem alguns terrenos pra venda lá, até mostrei umas plaquinhas. Aí lá sim, mas também são terrenos caríssimos, né? É uma área assim, mais preservada, mais tranquila. É procurado por quem tem mais dinheiro. Ao contrário do que muita gente pensa, que quanto mais deserto, mais barato, mentira. Não é desse jeito. Não, deixe seu cérebro enganar. Então, pessoal, brincadeiras à parte, é... Esses locais assim são mais procurados por gente famosa, gente que tem muito dinheiro, né? Então, daí, se tornam lugares caríssimos por conta disso. Principalmente quando os famosos vêm, aí pronto. Ó o verde, tá tudo quanto é lado. Ainda tem bastante nuvem no horizonte, mas por aqui tá bacana. Pode ser que mais tarde, no final da tarde, dê uma fechadinha a mais. Mas o dia aí tá perfeito pra quem vier aproveitar o domingo. Simplesmente sensacional, meu povo. Sensacional. Então é isso, o azul hoje tá bem distante, né? Lá pra o mar mais profundo. Aqui tá um pouquinho mais... Com a água mais turva, né? Mas todo jeito tá bonito. Agora deixa eu pegar uma cena daqui. Quero mostrar a vocês. Ó. Que paisagem, meu povo. Que lugar, né? Simplesmente encantador. Simplesmente encantador. Olha só. Que vista. Isso é Brasil, meu povo. Lá em Mamucabinhas a água tá um pouquinho mais bonita. Nesse sentido aí que vocês vão vendo, ó. Simplesmente espetacular. É isso daí. Eu quero agradecer a presença de todos. Esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço de coração. Pelo carinho que vocês têm que estar acompanhando aí o canal. Se você puder compartilhar esse vídeo. Se outras pessoas conhecerem esse lugar aqui também. Fazer esse passeio virtual que faz bem pra alma, né, meu povo? Em vez de estar vendo um monte de notícia ruim aí na internet. Que tal vocês curtirem mais essas paisagens, essas belezas? Porque por tanta maldade que tem no mundo, tanta gente ruim que tem no mundo. Mas a natureza ainda tá aqui, ó. Exuberante. Enquanto a gente tá nessa terra pra curtir e aproveitar essas paisagens magníficas. Muitas vezes do lado da nossa casa a gente tem uns lugares incríveis que a gente não aproveita. Então, vivam, meu povo. Curtam a natureza que isso foi feito pra nós. Isso aqui foi feito pra nós. Então, curtam. Preserve, é claro, pra que se mantenha. E curtam o máximo porque a vida passa rápido. E eu estou aqui trazendo essas imagens pra vocês. Mas também curtindo esse lugar que é incrível e é o meu local favorito. Então, é isso. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Valeu! Bom dia, pessoal. Obrigado por assistir.